Eu fiz ali, eu fiz ali, eu fiz lá, pode levar, ah, tá lá Tamanho de laranja bonita, né? Laranja baiana, cara Laranja baiana? Laranja baiana Laranja? Olha o tamanho Laranja baiana É bonito, hein? Tem tanto tempo que eu não subo laranja baiana Sério, vó? Nossa, que delícia, laranja baiana, hein? Laranja baiana E essa daqui, a laranja é qual? Essa amarelinha aqui, ó Marelinha Aqui, ó Você pode pôr nada aqui lá, viu? É, essa aí é de lá Essa daí é laranja o quê? Qual? Isso daí, transformou o tamanho dessa laranja aí, ó Isso daí é bom colar no fogo Ah A ver, ó É, essa aí é a pé, ó A ver, ó É, eu vou lá, ó É, eu vou lá... Obrigado.